Seis horas, trinta e um minutos, o nosso repórter Bruno está com mais informações ao vivo aqui no Balanço Geral. Bom dia, Bruno! Bom dia, Jéssica. Bom dia pra todo mundo que tá acompanhando aí o Balanço Geral amanhã. Pois é, Jéssica, a gente acabou de receber aqui o balanço do Instituto Médico Legal e seis corpos foram registrados nas últimas vinte e quatro horas. Nesses seis corpos, três foram vítimas de homicídio. Uma delas foi assassinada a tiros no município de Itabaiana. Trata-se de um homem que ainda não teve a identidade revelada. O outro caso foi do José Maciel de Oliveira, de 78 anos. Ele que foi morto a facadas pelo enteado Cleverton dos Santos, de 40 anos. O caso que aconteceu lá no bairro Jardim Centenário, que segundo a polícia, ele tem problemas mentais, teria discutido com a mãe e acabou acertando no padrasto. O outro caso é do Wilton Gomes da Silva, que foi assassinado a tiros lá na Ponta da Ásia. Eu estive lá no local ontem, os sobrinhos estiveram lá no local, mas não quiseram gravar entrevista. Segundo a polícia, trata-se de um ex-presidiário, mas eles não passaram detalhes do crime. As outras ocorrências são vítimas de acidente de trânsito ou de queda da própria autora. Eu volto com você no estúdio, Jéssica. Muito obrigada, Bruno. E daqui a pouquinho você está de volta com mais informações. Olha.